Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, com certeza! Eu sou ninguém mais, ninguém menos que Dudinha Show! E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês minha coleção de borracha! Se vocês quiserem assistir, se liga aí! Com mais o Show Produção! Eu já mostrei pra vocês o meu material escolar e o meu estojo. Vai tá aqui nos cards. E agora eu vou mostrar pra vocês suas minhas borrachas. Vamos começar com as comendinhas. Essa aqui é uma banana verde. Nossa, tá feito! Essa daqui é outra banana, só que é amarela. Deliciada! Tá delixoso! Esse daqui eu não sei o que é, mas se vocês souberem, bota aqui no comentário. Esse daqui é um picolé de melancia. Delixoso! Estou calhão! Não sou! Um sorvete! Nossa, tá dormindo! Esse daqui parece um bolinho de... Eu acho que é um bolinho de flor. Eu acho que eu falo mais de flor. Esse daqui são doces, eu não... Olha aqui, são doces, olha aqui, tem laranja. Tem laranja, tem rosa, meu rosa tem um verde, um azul e um amarelo. Esses daqui são personagens da Disney, com a Branca de Neve, a Minnie, outra Minnie, só que o laço é azul. E o pateta. Esses daqui eu acho uma fofurinha, porque eles são livrinhos da China. Olha! E aqui tem azul, rosa, verde e amarelo. Olha, vou mostrar um pra vocês. Olha que lindo! Esses daqui é uma borracha simples. E esse daqui é pra botar na ponta do lápis. Esse é uma coleção em formato de caneta que vem no refio. Como esse daqui da Moranguinho. E quando você aperta aqui na ponta, ó, peraí, vai aparecendo a borracha aqui, ó. E quando acabar essa borracha, você pode usar o refio. Aqui, aqui, gente. Esse daqui já tá aberto. Esse daqui eu comprei na China. Vem várias cores, vem branco, azul e rosa. E esse daqui é só o refio branco, com a canetinha. E esse daqui eu acho muito fofo. É da Gatia Marie. É uma borracha em formato de batom. Ai, eu tô sem batom. Eu acho que eu tô vendo o vídeo. Melhor eu passar, né? Oh, que linda! Essa coleção é borracha de hemógenos. Eu acho muito feio. Muito fofas. E eu vou mostrar algumas pra vocês, as que eu acho mais fofas. Olha essa daqui com lacinho. Parece que ela tá dormindo. Ó. Tem essa daqui, que é uma patichinha, que é só se achar. Esse daqui tá uma sorrindo. E eu adorei também essa. Olha que fofa. Ela tá assim, ó. E também tem essa daqui que eu adorei. Que eu achei muito fofa. Ela tá apaixonada. Olha só que o coração é aqui na boca. E o outro que eu achei muito fofo. O mais fofo que eu achei foi esse daqui. Sem a boquinha. Agora que eu vou me partir pra tirar a boca. Eu adorei todas essas. Essas são minhas preferidas. Essas big borrachas eu comprei numa viagem para os Estados Unidos. E nela, em inglês, está escrito para grandes erros. Então, quando você tiver um grande erro, é só usar essa big borracha. Como? Você quer escrever leão? Escrever o cão. Aí você usa essa big borracha e acaba todos os seus problemas. Essa daqui é uma colação de bichinhos que vem 36 borrachas. Eu comprei lá no Canadá. Eu vou mostrar pra vocês as mais fofas que eu acho. A do leão. Que eu acho muito fofinha. A da abelinha. Olha que fofa. A das borboletinhas. Que linda, né? A dos gatinhos. Meu Deus, são muitas fofas. São todas fofas. A do gatinho. Ah, peraí. A do gatinho. Eu acho muito fofinho também. E a do pinguim. A mais fofa que eu acho é a do pinguim. Eu adoro elas. Eu comprei mais borrachas da China. Mas ainda não chegaram. Olha elas aqui. E aí E eu quero que vocês me digam de todas as minhas borrachas. Qual vocês mais gostaram. Coloquem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um super like. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Um show de beijo pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.